Rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado. Será que dá pra levar a bike no polo sedã? Rapaziada, eu tô aqui pra provar pra vocês que dá sim e a bike fica top ali atrás. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu levo minha bike no polo sedã. Eu vejo muitas pessoas falando que fica meio difícil achar transbike pra levar aqui no carro sedã e também não dá certo. Hoje eu vou mostrar pra vocês que realmente dá certo e que realmente fica top, rapaziada. Então acompanha esse vídeo. Salve, rapaziada. Foi mesmo, total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez eu tô aqui com a minha bike, com o meu transbike. Hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível levar aí a bike no seu polo sedã. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu levo minha bike no meu polo sedã. Eu já vi muitas pessoas falando que não dá, que fica muito estranho, que é difícil achar transbike pra carro sedã, que não fica bom e que não dá. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada. Então, eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e estralem no like, rapaziada. Rapaziada, pra quem não sabe, esse daqui é meu polo sedã. Esse carro aqui, eu montei ele totalmente em casa, então pra quem não acompanhou ele, vale muito a pena vocês conferirem lá no canal. Que toda a etapa desse carro aqui, gravei tudo no canal, então vale muito a pena vocês tá conferindo lá, deixando o like nos vídeos, vendo como que eu fiz. Então, estralem, rapaziada. E essa daqui é minha bike, que eu comprei aí há um ano e pouco, eu ando há um ano e alguns meses, né, faço bastante KM com ela. Também eu costumo levar minha bike também nos pedais aí que eu vou um pouco mais longe, né, e aí eu levo minha bike no carro até um certo ponto pra depois ir. E hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível sim levar sua bike aí no polo sedã, rapaziada. Antes eu não acreditava que dava, né, eu pensei que ia ficar muito estranho ou que não iria dar, que esses transbikes não serviriam pra carro sedã. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que fica realmente bom, muito bom, rapaziada. Então, vamos colocar ele ali, vamos mostrar pra vocês como que ela fica. Então, esse daqui é meu transbike, né, não é um transbike chique, ele leva somente uma bike, né, esse daqui é um modelo mais simples. E essa daqui é minha bike, uma Eleven, de 12 marchas. Então, cara, eu gosto demais, já fiz bastante KM com ela, uma biquinha que me ajuda demais no dia a dia, aí nos pedais, inclusive aí nas trilhas, mano. Que eu gosto demais, olha como que ela é aqui atrás, aqui, ó, catracona. Então, é isso, rapaziada, vamos fixar ela ali e mostrar pra vocês que dá pra fazer aí, dá pra fixar o transbike aqui no carro sedã. Muitos falam que é meio complicado, né, achar um transbike que dê, mas esse daqui era de um carro hatch, rapaziada. Na verdade, eu ganhei esse daqui, era de um carro hatch, eu pensei que não ia dar no sedã, mas ficou um resultado muito top. Também, eu coloquei isso aqui, ó, fui lá, comprei aqueles macarrões de piscina, sabe, e coloquei nessa parte aqui pra não riscar, pra não danificar o carro. Que já aconteceu de danificar um pouquinho, porque antes eu não tinha pensado nisso aqui. E, rapaziada, ele fixado, ele fica desse jeito. Agora a gente vai colocar a bike, ele vai mostrar pra vocês como que fica a bike aqui no polo. E, rapaziada, eu acabei de colocar a bike aqui no transbike. Gente, olha como que fica. É, pra muitos que falavam que não dava certo, que ficava estranho a bike aqui no transbike, fica realmente perfeito. Então, pra muitos que tem dúvida se dá realmente pra levar a bike aí no transbike, no carro sedã, dá sim, rapaziada. Não tem diferença. A única diferença é que é sedã, mano. O suporte vai ser colocado num lugar diferente, ó. Que no meu caso tá aqui. Tem que fazer um polimento aqui no carro, rapaziada. Então, não liga. Isso aqui não é queimado, isso daqui, ó. É do sol mesmo, rapaziada. Tomar sereno e pegar sol. Mas isso daqui sai. Falta fazer um polimento, ficar top. Logo, logo a gente vai vir com o polimento geral aqui do carro. Mas não reparem, não. Então, foi fixado aqui nessa parte aqui, ó. O carro sedã tem que ser fixado aqui na tampa do porta-mala. E fica top, mano. Fica top. Olha isso aqui. Fica, rapaziada. De verdade, dá tudo certo, mano. Esse daqui é um transbike de carro hatch. Então, deu certinho aqui no carro sedã. Não teve muita dificuldade. E é super confortável. A gente vai dar um rolê. Vai mostrar pra vocês que dá certo. Rapaziada, já tamo aqui no carro vlog. E a bike tá lá atrás, mano, ó. Pra vocês verem lá, ó. A bike fica tranquila, mano. Nem mexe. Aqui no retrovisor, aqui dá pra vocês verem também, ó. Tá vendo o pneuzão dela lá? É normal ficar aparecendo um pouco. É um pedaço da bike, né. Mas normal. Dá pra ver aqui no espelho aqui também, ó. Se vocês forem ver lá atrás, lá, ó. Dá pra ver tranquilamente. E dá pra fazer um carro vlog. Dá pra acelerar o carro. De boa. Que ela não cai, mano. Ela não cai. Fica bem firme. Você pode dar umas aceleradas, umas esticadas, ó. No carro. Que fica tranquilo. Então vale muito a pena, mano. Vocês compram um transbike aí pra quem gosta de pedalar. Né. Já lançar aquele... Aquele vlog com a bike. Vou lançar um pedal muito brabo aí. Indo até o lugar aí do pedal. Tranquilamente, mano. E a bike continua lá atrás, rapaziada, ó. Pra vocês verem lá, mano, ó. Super confortável, mano. Super aprova aí, rapaziada. Vocês vão gostar demais. Né. Eu pensava que... O transbike só era mais pra carro hatch. Mas me surpreendi, cara. Vou falar a verdade pra vocês. Me surpreendi. É. Pra carro sedã também fica perfeito, mano. E é isso, velho. Então esclarecendo a dúvida aí de quem gosta de pedalar e quer comprar um transbike pra colocar no carro sedã. Pode comprar um transbike normal, que dá sim. Dá pra você fazer vários carros vlog aí. Dá pra você fazer vários pedaos longe aí, levando sua bike no carro. Fechou, rapaziada? Então é isso. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. E é isso, rapaziada. E lembrando vocês também que tem um super desconto aí no meu link da Shopee, rapaziada. Pra quem quer comprar alguma coisa aí, vai no meu link da Shopee lá. Que vocês vão ter desconto aí. Fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, mano. E vou mostrar pra vocês ali que tá tudo em perfeito estado, velho. Vamos tirar o cinto aqui. Tudo em perfeito estado, rapaziada. A bike tá aqui normal. Aí, ó. Mostrando pra vocês. E é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva aí. Ativa o sininho. E é nóis. Só fazer o pedal agora, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.